Sinceramente, eu acredito que podemos estar diante de um novo conflito a nível mundial, uma nova guerra, quem sabe, e os próximos dias vão determinar o futuro que teremos no mundo em relação a isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like aí nesse vídeo. Então, olha só, existe uma região chamada Crimeia. Essa região, oficialmente, é uma região da Ucrânia. A Rússia, vamos falar só dos motivos oficiais. A Rússia quer conquistar a Ucrânia, quer que a Ucrânia seja território dela. Essa é a motivação oficial. Eu digo motivação oficial porque eu acredito que deve ter muito mais coisa aí por dentro, muito mais coisa além daquilo que a gente sabe. Então, o que passar dessa informação é pura especulação. Eu não quero aqui ficar só em especulação. Então, vamos só falar do motivo oficial. Então, a Rússia quer conquistar os territórios da Ucrânia. Quando se viu que a Ucrânia poderia adquirir uma independência ainda maior, a Rússia falou assim, ah, é? Então, vamos cortar o mal pela raiz, vamos dominar a Ucrânia. Só que a Rússia não esperava que fosse tão trabalhoso assim. Eles achavam que ia ser uma campanha de talvez dois, três meses e já estava tudo conquistado. Só que os Estados Unidos e outros países entraram no conflito. O governo norte-americano está mandando armas e recursos para a Ucrânia. Por conta disso, eles estão conseguindo resistir por tanto tempo. Estão sofrendo. Estão. É um perrengue. É, mas eles ainda estão resistindo. Então, a Rússia oficialmente falou assim, a Rússia falou assim, não, a gente vai dominar, pronto, acabou. Só que agora a Ucrânia estava com os recursos dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não estavam se envolvendo diretamente. Por exemplo, não tinha militares americanos indo até a Ucrânia e atacando a Rússia ou defendendo junto. Não tinha. Só que agora a Rússia está falando que o ataque que aconteceu na Crimea, que é uma região da Ucrânia, contra a Rússia, foi algo feito diretamente pelo governo norte-americano. Agora a coisa começa a esquentar. Por quê? O Kremlin, a Rússia, enfim, prometeu uma retaliação. Eles falaram que haverá retaliação. Agora, se essa retaliação for dentro da própria Rússia, aliás, desculpa, dentro da própria Ucrânia, aí o conflito meio que segue do jeito que já está. Vão sair notícias a respeito do que está ocorrendo e tudo. Só que se o conflito, que eles falam, essa retaliação for em território norte-americano ou em aliado norte-americano, de repente uma embaixada americana de algum outro país, enfim, aí é que, como diz minha mãe, que a porca torce o rabo. Por quê? Estamos falando de um conflito a nível mundial. E o que aconteceu foi, foram mísseis disparados, mas, assim, foram, tirou a vida de cinco pessoas, dessas cinco, três eram crianças, e 124 ficaram feridas. Isso aconteceu no domingo ainda. Então, dependendo do que acontecer nos próximos dias, dependendo dessa retaliação aqui que a Rússia prometeu, realmente a situação pode agravar e atingir diretamente o nível mundial. Mas, e aí, o que você acha a respeito disso? Comenta aí. Muito obrigado por assistir e até mais.